Olá galera, estamos aqui com o Dijini jogando Pokémon, mentira! Não faz isso, nem brinca! Já teve o primeiro State Call jogando Pokémon, sabia? Sério? Já, o cara... Foi aqui no Sotinete, inclusive, que a Dijini enfiou numa árvore e depois pegava um Pokémon. Que saco. Sorry! Caralho! Não vai pro vídeo. Então, ó, eu sabia que isso podia acontecer, né? Os servidores são offline, a gente tá aqui na Target. A gente veio ver o presídio de um quadro do irmão da Giovanna. Eu fui jogar Pokémon GO e tá aí, ó. Offline. Muito triste. Tudo bem, é a vida. A gente supera daqui a pouco volta. Depois do dia inteiro off, cá estamos só. Ficou um Pokémon GO. Voltou. Tem uma Pokestop aqui. Cadê o centro de tiro por aqui, ó? Ah, consegui. Legal. Cadê ele? Eita porra, ele tá... Ele tá quase... Ele tá no pé do braço, que ele tá nas costas de um cinema. Chegou aí, amor. Boa, amor. Faz pé dele, pulou. Ele pulou, secou no suzinho dele. Ele pulou. Ó, acabou. Boludão, hein? Então, esse acabou de ser o maior trem do mundo. Mas tá aqui por quê? Porque ninguém conseguia passar por esse trem gigantesco. Agora vambora. Acabou de sair da Comic Con e os Pokémons lá dentro não estavam muito bons não, mas aqui fora o bagulho tá pegando. Por quê? Porque os restaurantes... Tipo, por exemplo, isso aqui a gente chama Nobu, um restaurante japonês muito caro. E eles colocam Lurries pra chamar Pokémons. Então a gente tá caminhando e caçando Pokémons. Ei, San Diego, só tem Pokémon de areia, porque é um deserto. Enfim, é o que tem pra hoje. Olha aqui, tem um Pokébomba lá dentro do Aridon aqui, hein? Vamos pegar ele. Preparou? Ih, quantos? CP? 3, 5, 7. Ó, bom CP, bom CP. Tem que rodar. Aí, caralho! Que arremesso, hein, viado? Tá maluco? Acabou. Eu consegui capturar um. É o seguinte, a gente tava andando pela rua e apareceu um Growlithe. Eu não alcanço ele, eu preciso andar até lá. Ele tá mais ou menos ali, ó. Naquela região ali. Quer capturar porque o Growlithe dos Pokémons principal, o meu vai ficar mais forte. É um Growlithe nível muito alto. Eu preciso pegar mais pra transformar eles em Icanine. Então a gente vai tentar fazer isso agora. Vamos lá. Caçando Pokémon. Vamos lá pra aqui, vamos, amor. Vamos, amor, vamos. Se aventurando. Ai, amor, eu perdi. Ah, que bom. Não, acho que é por lá, calma, eu acho. Aparecer de novo. Eu não sei porque é diabos. O Charmander tá nessa loja de maquiagem. Eu não faço ideia do porquê. Na MEC. É só a MEC? Pelo, boa, peguei. Vem, 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 filma aqui, amor. Filha da ponte, errei. Calma, precisa prestar atenção. Se deu, hein. Calma, ainda não, tem que rodar. Não, sai daí, maldito. Ficou, ficou. Boa, amor. Aê, cruzão. Aê, cruzão. Só vamos, filhão. Mano, tá gravando? Mano, apareceu um Charizard. É muito sério, se liga. Eu não faço ideia. Calma, a MEC tá aqui. Ele tá aqui em cima. Eu vou clicar, ele tá perto. Não, não é aqui, meu Deus do céu. Ele tá mais pra baixo. Ai, meu Deus. Calma, vem aqui. Calma, eu vou girar aqui a tela. E tem que clicar mais, mais... Vem, amor. Vamos procurar ele. Vem, vamos lá. Mano, se as pessoas estivessem jogando Pokémon Go agora e disser Charizard, isso aqui ia virar um caos. Ai, meu Deus, como é que tá? Ele tá aqui, beleza, ok. Ok, ele tem... Não dá pra saber o CP dele. A gente vai começar jogando uma Pokébola básica. Não vai dar, ele é vermelho. Tá, ok, subestimei. Vamos começar dando um docinho pra ele. Puta vida, puta vida. Tem que pegar a bola mais forte pra pegar o Charizard. Errei. Calma. Vou botar um enfeitinho nela e jogar ela pra casa. Não sei se são pessoas entrando porque... Ah, não, filho da puta, mano. Eu tenho... Foi. Ah, não foi. Meu Deus do céu, calma. Eu tô muito nervosa. Mano, ele tá muito longe. Eu não consigo acertar Pokébola nele. Olha, que merda. Que desespero. Pegou. Calma, acertou. Vamos ver se pegou. Ai, minha nossa senhora. Não, é o Charizard. Eu já o peguei. Você o peguei? O que é o Pokébola regular? O que é o Pokébola regular? É o Pokébola regular? Sim, tem o Pokébola regular, aqui. Tem certeza de que faça essas curveballs. Ah, sim, a curveball. Mas a câmera é terrível pra fazer curveball. Eu vou botar o VR se eu fosse... Oh, meu Deus. Cara, é um plug-down. Ah, eu fiz uma. É porque eu tô falando em inglês. Eu tô muito nervoso. Se ele fugir, eu vou ter que dar mais um docinho. Ah, filha da puta! Vale cada segundinho dessa tentativa. Ah, filha da puta! Ah, filha da puta! Ah, filha da puta! Ah, filha da puta! Dele! Você pegou o Charizard? Ah, cara, eu pegou o Charizard. Vamos ver o CP. Caralho, eu tô muito feliz. Mano, eu fechei o ciclo... É... É... Quanto é o CP para o seu Charizard? Quanto foi? Ah, 862 CP. É... 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 Então é isso aí. Mais um dia de Comic Con. Não deu muito pra capturar Pokémons, mas vocês viram que eu dei muita sorte. Quem diria que pra capturar um Growlithe que tava do outro lado da rua ali da Mega parada eu ia conseguir achar um fucking Charizard, brothers! Pois é. Pessoal, Pokémon é realmente muito difícil de gravar. É outra pegada. É completamente feio de videogames. Então eu peço desculpa pra vocês. Se teve algum erro, qualquer coisa do tipo. Eu realmente acho que ficou bem legal. Assistei já umas três vezes o vídeo. Achei que tava muito interessante. Tô sonorizando etapa por etapa com músicas do Game Boy. Então acho que é por isso que talvez vocês estejam sentindo essa nostalgia desde vocês quando vocês olham nesses vídeos. E eu queria agradecer mais uma vez pelo apoio de vocês. Estar aqui em San Diego na Comic Con é muito foda. Estar aqui em San Diego jogando Pokémon GO é mais foda, hein? Então é isso aí. Muito obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de avaliar. Amanhã tem mais. Um beijinho. Nossas bundinhas. É nóis. Até a próxima. Fui.